Em se aproximando o Milon, mas tá longe de virar o Meganar. Enquanto isso, vai se recuando o máximo que pode. O Milon vai sofrendo o dano da Tristana. Ultimate do Brawl. O Olox vai ser focado. Abadido pelo Beck TT. Jocena agora recebe o ultimate do Shen. Se curou também. A equipe da PEN garante uma boa luta. O Milon utiliza o ultimate. Todo foco em cima do Mikau. Totalmente empurrado. Dá um pouquinho para o Kame. E a PEN vai com o Malbarão. Ótima iniciação do Milon. Virou o Meganar. Utilizou o Flash. Atordoou o Kerry. O Mikau. E todo o burst do Kame entrou. E causou muito dano. Barão iniciado.